Enquanto ele tá tocando aqui, ó Eu tô alterando aqui em tempo real as notas, né? É uma possibilidade que se você quiser eventualmente tocar ao vivo Você vai poder tá fazendo isso também Aí vai embora, né? Aí vai no... Na oitava aqui também, né? Aí eu quero brincar no outro também, vamos lá Só que eu tô mudando as notas, quanto F1, quanto F2, ó E aí também você tá compondo, você tá ouvindo ali Ah, eu tô aqui fazendo, mudando a oitava e as notas Com tudo selecionado Até achar o timbre que eu quero, né? Fazer uma coisa mais tensa, né? Assim, ó, já achou alguma coisa, né? Vamos ver a composição inteira agora Então, interessante, né? Deu até vontade de voltar de novo nessa... Fazer um interlude e aí voltar Vou colocar outro frame porque eu quero repetir o primeiro que eu fiz Ou seja, repetir essa série de patterns, que são os zeros, né? Aqui embaixo Só que aí como, né? Já vai tá voltando pra essa... Pra mesma frase que as frases que tem no começo A gente pode chegar aqui, ó Eu quero colocar esse negócio no canal Aqui, ó Aqui, ó Quero repetir isso aqui Então, vem aqui e pronto, ó Apareceu minha nova frase que eu acabei de fazer em outro frame Que isso aí facilita, né? A sua visão da música aqui Você tá colocando... No final da música, você pode tá até... Vai embora, né? Ele cabe muito, muito, muito frame aqui E aí você vai poder tá escolhendo aqui De zero a, né? 9F Contando que tem 50 patterns Aí você vai ver que a sequência numérica aqui Vai tá bem maior Vai tá 1, 7, 0B, 0F Ele vai embora E aqui eu só quero deixar repetindo o 1 Vamos lá Vamos ver como é que fica Não deu muito punch porque aquilo ainda tá baixo Eu vou mudar esse baixo porque eu gostei dele Então, vou colocar... Isso, 1, de novo Enfim, aí você vai misturando os canais, né? Da forma que você quiser Você pode misturar enquanto escuta também, né? E aqui mudando Aqui tira Põe Basicamente, isso aqui que a gente fez foi colocar os instrumentos nas frases, né? E as frases compõem esses patterns, que são essa sequência aqui que fica nessa tela superior esquerda Ela é o seu mapa de música, né? Digamos Uma vez feito isso Aí, eu acredito que esse é o princípio básico para você estar começando, entendeu? Você criar um instrumento, chegar aqui, né? Que nem a gente clicou Viu aqui que tem que selecionar a caixa Escolhe o slot para separar o instrumento E usa essas cinco modulações aqui Que já tem... Só os presets já mostram o tanto que você pode fazer Você pode fazer bem mais que os presets E aí, fazendo o instrumento da forma apropriada para cada um Você vai estar colando eles aqui, né? Colocando a nota A nota você vai testando mesmo no teclado, ó Ó, é, D, C, R, F, F Bem divididas as oitavas, entendeu? E não tem latência, né? A resposta é boa Vendo aqui, lembrando O número dos instrumentos que você vai colocar, né? Aqui eu diferenciei o chimbal E aqui o sample, que é o número 1, como vocês podem ver Aí vocês podem ter notado que também tem o... Tem aqui outras coisas para preencher, né? O que é isso? Essa primeira coluninha aqui É a coluna de volume Você vai poder estar... Ao invés de estar fazendo o controle de volume aqui Direto no instrumento, né? Às vezes você não quer mexer no seu instrumento Quer deixar o volume dele Ou ele já tem um... Um crescente Que não pode desconfigurar através daqui, né? Porque o crescente você tem que deixar o volume, né? Tipo assim, uuuuh Aí como é que você vai aumentar, né? Não vai ficar aqui quadradinho por quadradinho Porque é um saco Então o lance aqui Você tem essa opção do volume Você vem aqui do lado Deixa eu colocar nesse que está bem alto, né? Esse canal que eu vi E aí vai aparecer o carácter azul É em hexadecimal também, né, Kurt? Esse aqui ele vai de 0 a F Aí o F ser... O F seria o máximo, né? É, exatamente Ó... Não, 0 não Vamos pôr o 9 Não, vamos fazer uma... Quero fazer uma... Um fade-out, né? Que vai diminuindo o som Então eu vou começar do máximo Aqui é F E... E... T... 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 Tô fazendo o alfabeto invertido Aqui por ser muito próximo Talvez não dê tanta diferença de volume Vamos ver É, vou colocar mais espaçado Porque eu coloquei muito perto Isso aqui Eu vou colocar um F Um C aqui já Um A aqui, né? Ops Gravando A 7, né? 7 5 4 É, pronto Agora vai dar pra anotar mais Ó, pode ver Vou solar aqui pra ficar mais claro Tá vendo? Ele fez a... Sem eu mexer no instrumento Eu pude modular o volume, né? Que sendo que ele... Como a gente já falou Só atua No canal Square 1, Square 2 E no Noise, né? O Triângulo e DPCM estão fora dessa É uma... Mais uma das limitações do programa, né? Porque Ele é limitado, mas Tem os seus prós e contras, né? E no geral é divertido, né? Porque Se for pensar O programa foi desenvolvido Sem, né? Lucratividade nenhuma O camarada fez isso lá no quartinho dele, meu Não teve lucro nenhum Então, é... Ele não tem muita assistência Pra estar atualizando o programa sempre, né? Ó, só de novo pra ver, ó Tá vendo? Isso aí já é uma... Você pode fazer um fade-out aqui na mão Essa é a opção de volume Que é esse caractere azulzinho Aqui, é só lembrar E aqui Nessa extremidade direita Que temos isso como expandir, né? Pode ver Effects 2 Tá effects já falando o que que é, né? São os efeitos Os efeitos que o Femitracker proporciona Se vocês derem F1 Ele vai pro index de help, né? De ajuda E aí tem effect list Aqui no meio da... Do contents E escolhendo effects list Você vai ver que ele tem aqui A tabelinha bonitinha Bem didática, ó E aí você vai ver aqui, ó Se você colocar o zero E os caracteres aqui que representam Os números que você pode modular, né? Pra estar alterando da forma que você gosta Você vai estar tendo esses efeitos Ó, arpejo zero Pitch slide up Pitch slide down Dois Automatic portamento Vibrato Trêmulo Jump to frame Enfim, ele tem umas opções avançadas aqui Como ele pode parar o looping Ele pode estar pulando você pra outro frame Quando você estiver tocando Mas o que eu queria destacar aqui Que vocês prestem atenção Esses nomes aqui São os que estavam lá nos instrumentos, né? São nomes que a gente já viu Na construção dos instrumentos Ou seja Ele está demonstrando aqui Que a própria composição do instrumento Você já pode modular um efeito Que é o que esse tracker proporciona O frame tracker Ele é a ferramenta que te Didaticamente te possibilita Estar criando Um instrumento já com efeito Que você faz manual lá Naquela tela de quadrados Como eu mostrei Aqui no campo de instrumentos, né? Modulando aqui Nesse quadradão aqui E às vezes com muita paciência, né? Enfim, você vai estar fazendo Podendo fazer o pitch slide O arpejo E aí você está tendo essa opção também De colocar direto no canal, né? Às vezes você não quer um instrumento, né? Com efeito Você quer só Você só quer aquela nota Uma nota Por exemplo, você quer colocar Uma nota com arpejo Só em um lugar Só uma nota com arpejo Aí você pega Coloca o efeito Coloca os comandos E aí ele vai ficar Uma nota só Exatamente Mostra aí o arpejo aí Vou colocar o arpejo aqui, ó No instrumento legal, né? Senão não vai dar nem efeito Nesse aí, pode ser? Pode pôr Arpejo era... Zero Zero? Zero Zero Põe sim 7 7 7 7 que é o seu número Se eu der CTRL ENTER Ele só toca essa linha Que eu selecionei, tá, gente? Pra testar Olha aí Só uma modificaçãozinha aqui Mudar de novo os caracteres Colocar 99 Tá vendo? Vamos colocar um baixo aqui Pra ver, ó Tá funcionando Aí tem o... Ah... Tem um slider de tom também Que eu lembro que é o Q O Q é pra cima E o R é pra baixo, né? Falando em tonalidades O Q é... Colocar aqui 99 Pra ficar bem nítido, né? Ops! Não funcionou muito Enfim O lance é você Tá sempre atento A composição dos instrumentos Pra eles estarem Compatibilizando com os efeitos Que às vezes ele não Não se compatibiliza ali E você tem que Improvisar Tem que ver O que é que tá faltando, né? Deixa eu ver Alterar aqui Pra ver O que tá acontecendo Ele não tá fazendo slide Provavelmente Porque já tá usando O pitch, né? Ele já tá Ah, é o trêmulo O vibrato, né? O vibrato Isso Bem lembrado Enfim Você vai ter esses efeitos aqui O triângulo também funciona, né? Deixa eu ver aqui no triângulo O triângulo funciona Funciona, né? Aí tem que lembrar O que funciona Onde, às vezes Né? Você tem que tá ali No improviso Ah, vamos o quê? Aqui 99 Ó, tá vendo? Agora ele tá dando Esse slide inicial F12 Pra cortar o som F12 é o kill sound Ele mata o som Que você estiver tocando Tá vendo? Usando o quê? Ele fez essa Ele puxou pra cima Se colocar o R, né? Aí ele vai puxar o tom pra baixo Tá vendo? Já puxou o baixo Já fez um Como eu pus 99 O intervalo ficou muito rápido Com 55 Aí, tá vendo? Ficou mais amigável O quê? Subindo Quando ele faz um slide O número que você coloca ali É Quando você Você coloca Aí a velocidade do slide Com esse efeito Aí vai Esses caracteres Os números Que eu coloquei aqui Eles variam De acordo com o efeito, né? Dependendo do efeito Nesse aqui Do Node slide Que chama Ele vai estar variando A velocidade Que ele faz o slide, né? Então se eu colocar 99 Você vai ver Que ele vai fazer bem rápido O negócio Ó Viu? Ele faz um intervalo menor Se eu colocar 10 Aí ele já Ó Já fica quase imperceptível Né? Deixa eu colocar 20 Ó Agora tá Já ficou 100 Né? Ele tá muito grave Ah é Vamos ver aqui Consultar Velocidade Acho que Vamos ver lá Kurt me deu Uma Um É que eu acho que o primeiro Número é velocidade E o outro é A nota que ele vai Ah é É a terceira O primeiro é a velocidade E o segundo é a nota que ele vai, né? Tá vendo? Aqui é sempre Por isso que tem esse Essa tabelinha aqui Pra lembrar a gente, né? Porque cada número ali Que você pôr Vai estar colocando De forma diferente Vai estar Influenciando no som De forma diferente Ó Ó O K e o R Que eu tô usando agora Ó Se vocês verem aí Ó Tá escrito o X Né? Que é o primeiro número ali É a velocidade Que ele vai subir Pra nota que vai estar no Y Por exemplo Se você colocar Um E nove Ele vai subir nove notas Na velocidade de um Exato Deixa eu tirar o som aqui Que tá irritante Ah Bem Como eu acredito Que tivemos A base introdutória Né? Já Vimos o instrumento Aonde você coloca O instrumento Né? O instrumento Aqui na parte superior Direita Que é Acionamos ele Clicando em cima E aqui Colocamos ele De acordo com as notas Que teclamos Pelo próprio teclado Mesmo Selecionamos O instrumento Aqui Pelo Pelo Caractere Verde E aí A gente coloca Aqui Nas frases Na coluna de frases No respectivo canal Que você deseja Ah E lembrando Que aqui Você vai estar vendo Todo o corrimento Da sua música Né? Aqui vai ser a parte Onde você Vai estar mapeando O seu som Você vai estar vendo Qual parte vai estar entrando Que horas É aquela coisa Prática É aquela coisa É Ensinei aqui Os comandos De teclado Né? Que ele funciona Ele funciona bem Com o teclado Em conjunção Com o mouse Né? O mouse é interessante Às vezes você Manipular Esse interface gráfico Que ele tem Aqui Principalmente Dos instrumentos Né? Se você quiser brincar Aqui O teclado Né? Esse é o teclado Para mouse Para você Para você estar vendo Aqui Os patterns Que você fez Né? Clicando em cima Enfim Acredito que com isso Vocês já podem ser capaz De colar Fazer uma Né? Nem que seja um Um blipzinho Para a gente estar Fazendo um trabalho Desenvolver O ideal Que eu faço Nas oficinas É sempre Estar abrindo Para o pessoal Perguntar Né? Geralmente É Em sincronia Né? Ao mesmo tempo E Pô Eu acharia legal Agora que está Meio O tempo foi curto Hoje Duas horas Geralmente é Quatro horas A oficina Seria legal Estar abrindo Para ver Curiosidade Dúvidas Que pintaram Aí com vocês Para a gente Estar fazendo Uma interatividade De maneira Né? Aí eu queria ver Tem um microfone Que passa aí No pessoal Como é que é? Cadê o Tinha um microfone É isso aí? Tá Eu falo demais Alô? Pronto Então Eu tive Quando você estava Falando aí Eu tive Algumas dúvidas E eu fui anotando Aqui Legal É a questão De exportar O arquivo No final Quais são os formatos Que ele pode exportar? Ah isso Eu não tinha isso Realmente eu não falei Quando você Deixa A sua track Pronta Você pode Ver aqui File Aí ele tem Um create wave Que ele cria Wave Ou ele cria O NSF O NSF É nada mais Nada menos Que o Nintendo Sound format Ou seja Ele realmente Produz no formato Original de Nintendo O som E se você Eventualmente Vier pegar o cartucho Que dê pra você Fazer o imprint Lá Gravar Ele vai tocar No console Isso que é o bacana Uma possibilidade Interessantíssima Que você tem Com o programa E porta pra mídia Também Wave você já Pode converter Pra MP3 E aí vai embora Põe no Se quiser melhorar A música Num programa Mais sofisticado Live Abel Tom Lodge Você coloca também E aí Essa aí É por aqui Outra dúvida Que eu tava tendo Era O ideal Então É ter Um instrumento Pra cada Um desses Cinco canais Não é isso? Então O ideal É se você quiser Começar organizado Isso eu gosto De fazer Às vezes Pra Até pra criar Instrumento Deixar ele bem definido Você pode Fazer ele Um pra cada canal Pra não Às vezes Não bagunçar Se ele tá fazendo Instrumento Aí quer mudar Só o baixo Aí você Muda Aí altera O que você fez No outro canal Né? Você pode Tá fazendo Isso Ou usando O meu instrumento Aqui Como eu fiz Na oficina Meio corrido Eu coloquei O mesmo instrumento Nesses canais Nesses três canais E E como o triângulo Já dá uma sonoridade Diferente Né? Por ter Esse som de baixo Já é uma alternativa Interessante Aí fica a seu critério Né? Você pode criar Encher essa tabela Aqui de instrumentos Se desejar Né? Entendi Como eu tenho aqui Nessa aqui Essa aqui É a minha tabela De instrumentos Que eu passei No pendrive Do amigo ali Pro Pro pessoal Né? Veio na pasta Oficina Aí aqui Já tem instrumentos Que eu fiz Ó Já deixei pronto Pra quando eu quiser Tocar, né? Então você tem Essas duas opções Ou você cria Mais instrumentos Lembrando que É Não vai ter Não vai ter Influência aqui No canal de sample Porque no sample É aquela coisa Ó Eu nem mostrei, né? Do sample É aqui que você põe Abri o instrumento Ó lá Aí você clica Isso aqui É a tabela De samples, né? Que você faz Importa os samples Aí você importa Esses aqui São os que eu importei, né? Aí quando você importa Você faz o assign Isso é a linha A tecla que você quer No computador, né? Aí você Pá, clica aqui E aí vai pra cá O sample E ele não tem Não cabe muita coisa, né? Tem uma capacidade Muito baixa Ó 16kbats Disponíveis, né? Pode ver que não é muito Enfim Aqui não tem segredo O sample é Você pega em wave Você importa em wave, né? Basicamente E vai estar colocando aqui Vai fazer o load Aí aparece a telinha, né? Na pasta que você colocou Pá Eu tô sem wave aqui Infelizmente Agora, esses samples Eles precisam ser Instrumentos separados Pode ser uma música Por exemplo, inteira Eu sei que a qualidade Vai baixar Você pode usar Uma música inteira Mas você diz só sample Ou com os outros canais também? Não, eu digo O que eu quis dizer Foi um canal só Ou vários canais Uma música fechada Um arquivo fechado Com vários instrumentos Aí você pode responder Que é muito simples Não tem espaço Você pode comprimir a música Deixar num Num espaço pequeno Mas geralmente Não vai caber Em um só instrumento Interessante Se você quer Colocar uma música inteira Aí você ir cortando ele No Em outro programa Cortar a música inteira Em pedaços E colocar dentro Do famitracker Que aí ele vai rodar Isso É curto, né? O tempo do sample De duração É curto O curto os tempos E o espaço também Você botar a música inteira Não dá Ele meio que já faz Esse corte Porque Senão estoura O software, né? E eu também Não sou um cara Muito de sample O curto Eu admito Que ele usa mais Mas Pronto Aí eu posso Seguir pra próxima, né? Deixa ele só perguntar Você tem uma dúvida? Eu devo ter perdido Como você Passou os samples Pessoal arquivo Como você importou Aquele instrumento Com todos os samples Dentro dele? Então, aqui eu já Aqui eu já tinha pronto Já o meu Meu arquivo de instrumentos Com samples, né? Esses aqui Você diz? Isso Pode falar, Kurt Então, é que é o seguinte É, na verdade Ele O samples Ele tem um arquivo específico Do Nintendo Que é o DMC Ah, é o DMC Isso É Dá pra baixar Já os arquivos prontos Assim De sample na internet Você procurar o Acho que no 2A03 Eu esqueci o nome Do site Lá depois É o arquivo mais Apropriado Para esse programa Já tá pronto O cara importou Mas dá pra você importar Lá, clicando em import E você importa um ave Se você comprimir ele Pode botar sujão mesmo Você não precisa deixar Em alta qualidade É porque ele não Você vai ocupar espaço O legal é você Diminuir a qualidade Botar em Você vai lá no Eu acho que o O Esqueci o nome do programa O Audacity O Audacity Não Ele não comprimir Para 8 bits Ele só faz até 16 bits Deve ter um programa Que eu uso Que é o Wave of Sour É de graça também Que Ele converte para 8 bits Se você conseguir Converter o seu ave Por exemplo Você tem uma caixa Um som de caixa De alguma bateria Pronto Aí você joga lá Transforma em 8 bits O tamanho do arquivo Vai diminuir muito E aí você importando O tamanho lá Tá vendo Os size ali Os tamanhos Eles diminuem muito Se você colocar Muito grande Não ia acabar tudo isso No caso do Dread Ele pegou arquivos Que já estavam comprimidos Então já deu para colocar Bastante samples Geralmente se você pegar Um ave muito grande De qualidade maior Ele vai ocupar Tudo isso aí Em 1, 2 Você colocou Já ocupou Você vai colocar 3 3 arquivos ali Já ocupou tudo Aí você tem que administrar Da melhor forma que você achar Dependendo dos samples Se você quiser colocar Uma linha de voz Ou apenas uma bateria Aí já vai fazer Uma grande diferença Então no caso Você deu load em 1 por 1 Você selecionou todos No load E já foi todos De uma vez Para aí dentro Foi No caso aqui Eu peguei samples Em wave mesmo Ah sim E aí fui colocando aqui Dando Expostamente aqui Os arquivos Aí eles aparecem já aqui Loaded samples E aí Você escolhe Só clicando E aí clica aqui Para onde você quer que ele vá Tá Quer que vá para cá Aí só clica na setinha Aí ele já envia É bem simples Não tem mistério E aí você vê A oitava Que é isso que eu estava falando O que tem para manipular Você pode escolher a oitava E o pitch que ele vai estar indo Na hora que você importa Isso é bom para usar Com acho que Sample de voz É Para você colocar No tom da música Dá meio um talk order Fica meio Talk box Geralmente para bateria Não é legal mudar Você já vai pegar a bateria Ela já vai estar pronta Mas No caso de sample de voz De música Às vezes você quer aumentar Ou Importar um instrumento No caso Um sample de um instrumento É Por exemplo Você quer usar Vamos usar assim Por exemplo Uma TB303 Você pegou um sample dela Que é um instrumento Eletrônico Que faz baixo Você quer colocar para lá No caso Geralmente Para colocar instrumento É meio chato Porque Você não consegue mudar O tom dela Com as notas Você vai ter que importar Cada nota Em um sample diferente E colocar Esse é o único jeito De colocar notas Nesse canal Então por isso Que geralmente Para que a gente usa A gente usa para fazer bateria Porque é mais simples Do que você ficar Então você perde muito tempo Muito esforço Que é uma coisa Que você poderia ter feito No outro canal E sobre os pacotes De expansão Que vocês falaram Que a Konami usou É o chip de expansão Que aí você pode estar adicionando Dois canais a mais De square Por exemplo Eu acho que tem Duas expansões Tem a da Konami E o MMC5 Que é uma que veio Nessa versão nova 3.0 Do Femme Tracker Lembrei São três Tem o MC5 MC6 E eu vi Esse é o Femme Tracker Cara Esse aí você já está Avançado Não mano No Femme Tracker Só tem isso O meu tem O meu Femme Tracker Tem isso Ah é? É Ah é porque você adicionou Não tem na versão nova Não tem Essa versão nova Cara Então eu estou errado Não mano Antes não tinha Esse MMC5 Que é o que eu uso Eu gosto de usar Dois canais de square Mais Ok Olha lá Adicionou dois canais Apareceram mais dois canais Esse é o que tem o sal Oi? Esse é o que só tem os dois de square É Aí tem o desse da É aqui que você escolhe Olha no módulo Aqui embaixo Módulo Properties E aqui embaixo Olha Chip de expansão Aí você vê que aparece Da Konami VRC6 E esse que eu coloquei O da Konami Vamos ver como é que é Olha lá O da Konami Você vê que ela mudou Aqui para square 1 Square 2 Tem mais? Tem Ah é Ele tem aqui Esqueci Ele tem esse canal de Só tu Só tu Que é a serra Que é a serra Exatamente O que você vai ver Ali parece uma serra O formato do Do som É uma serra Ainda bom mostrar É só criar um instrumento novo Criar um instrumento novo Fazer um novo? É Vamos fazer um novo aqui Para testar a serra Aqui já vai começando Ficar mais complicado Porque Usando as expansões Olha lá Como é que fica a frequência Mais baixo É Só mudar o beat lá O oitavo Ah você está falando Da oitava É Uai como é Ele só sai o som É Não está saindo O que está acontecendo? Oxe Aumenta a oitava Tira o volume Tira o volume Seu E agora? Diminui a oitava Diminui a oitava E aí dá para enxergar direitinho Como é que é o formato Eu estou diminui a oitava global Aqui Olha lá Ele faz um Por isso que ele chama serra Sol Ele faz um formato De uma serra Por isso que o square É square Faz um quadrado O triângulo Faz um triângulo Isso Criatividade zero É É mais uma opção De Ah tem que fechar 10 minutos Ah tá Obrigado Enis E aí nesse caso Se você começar a usar as expansões Fica um pouquinho mais complicado Porque Para você funcionar Por exemplo Você não pode usar um instrumento Tá vendo do lado ali Que tem o 2A03 E Nesse que o Dread criou agora Tem o VRC6 É Aqui ó Ali nos instrumentos Ali ele mostra Qual é o chip Do instrumento Cada chip Cada instrumento Vai ter o seu chip Por exemplo O de cima São só por esses daqui Que são do Nintendinho normal Aí você usou expansão Nesse caso O VRC VRC6 Aí você tem que criar um instrumento Para esse chip Aí você vai ver do ladinho Lá que vai ter E ele só vai funcionar Nesses três outros canais Novos que apareceram Não tem segredo É simples Só fica um pouquinho mais complicado Mas com o tempo você pega Eu queria Eu queria Lembrando aqui Só para rapidão Eu coloquei o oitava zero Aqui Para mostrar a frequência grave Mas se você usar Essa oitava Não tiver aqui no flat No médio Que é o 3 Você não vai conseguir Você não vai conseguir ouvir o sample Quando você tocar Beleza Lembre-se Sempre de quando for usar o sample Deixa na oitava 3 Aqui Porque senão Não sai som Quando você for tocar no teclado Aí não aparece nada Eu já quebrei a cabeça com isso Por favor Oi Qual o atalho Eu vi que vocês deram um play Que fica só tocando a nota Qual é esse atalho A tecla Vocês usaram algum atalho Que ficou só tocando Ah O atalho para tocar só uma nota Eu queria saber qual era o atalho Fala os atalhos de tocar De play Ah Os atalhos para tocar Exato Então Para tocar aqui Eu nem falei É só dar o enter Que ele aciona esse play Aqui de cima Ó Tá O enter de novo Para dar stop Se você quiser deixar em loop Todo esse frame Número 0 Por exemplo Aí você dá shift e enter Ele já vai tocar Ele vai ficar repetindo em loop Né Para você ir escutando Se você fizer uma linha aqui Apenas Um roll E quiser E ver como é que ele tá Aí você dá Ctrl e Enter Ctrl e Enter Você toca só a linha Aí quando rolar isso Porque o som fica correndo Né Aí você aperta F12 F12 ele corta o som Ok Ctrl e Enter E F12 para parar depois Não é isso Ctrl e Enter Quando ele tá selecionado E depois F12 para parar Então F12 ele não para o corrimento F12 ele só vai cortar o som E o corrimento vai continuar Quer ver ó Tá apertando F12 Aí ele fica intercalando Aí só o Enter mesmo Que dá o Stop Ou se né Preferir as funções Em mouse No mouse Mas é melhor o Enter Sempre né É mais prático É que no caso do F12 Que o Dread usou Foi porque a gente tava O que ele fez Ele tocou uma linha só E a linha vai ficar tocando em loop Sem parar Porque ela não continua É como se você estivesse tocando Só aquela linha Mas essa linha ficou assim ó Inicialmente porque o instrumento Eu coloquei o volume aqui ó Pra ele ser ó É ficar tocando Eu não cortei o final do volume né Que eu mostrei lá Aí ele fica Se eu segurar a nota né É bom por isso Pra tocar o ao vivo aqui é Aí você cortar aqui ó Já muda Por exemplo no caso Que ele usou pra você ouvir Uma linha só Aí se o seu instrumento Se for assim Que ele tiver um corte no final Na hora que você estiver tocando Ele vai cortar o som né Por exemplo Você mudou Oi Você mudou o volume Não Eu ia falar uma coisa E o follow mode O botão Ah o follow mode É só pra ele seguir a linha Se você tirar Tira lá Pra mostrar Ele não vai seguir É o follow mode Como é que é O follow mode É Ah tá E aí quando você der Entra ele vai parar Ó Desceu Sumiu O follow mode É só pra ele seguir Ah beleza Clica lá Tranquilo Ó ele segue de novo É só isso Pronto é só isso Mais perguntas Mais perguntas Vamos lá Eu só não entendi Que tecla que você apertou Pra criar aquele tracinho Que para o som Sim sim É Aquela Aquela barra transversal Esqueci o nome Me perdoe Porque assim Que é a que coloca Sem ser a que você usa Pra endereçar Link Ah é porque é Macbook Pode ser Variando dos teclados Pode variar Mas no normal É a barra É o contrário Que você usa É Mas você pode vir aqui Também Ó Oi Então Aqui Clica aqui Clica aqui Pra você pegar Tem a opção Pra você escolher As teclas Que é a mais prática É bem aqui Nessa pastinha Aqui em cima Aí você clica Aí você clica Aí tem um short cuts Oi Aê Note cut Isso mesmo Mas é Tem essa opção Aqui eu ia Às vezes Faz tempo Que eu não mexo aqui Viu Mas é Exatamente Já tá na cara É simples o negócio Né meu Note cut Aqui Que aí você pode fazer o assign Do jeito que você quiser No seu teclado Apareceu aí Agora Ah Beleza Aí Porque isso aí Eu utilizo muito Nas composições Né É muito útil Pra você não precisar Ficar cortando Né Todo instrumento Volume E aqui ó Tem nesse A configuração Que eu acionei Foi clicando aqui Ó Aqui tem coisas básicas Né Tipo você Pra você tá Deixando o tracker Da melhor forma Que você deseja Mas eu acredito Que isso aqui Já é um pouquinho Mais avançado E não vai interferir Tanto na composição Inicial Só que vocês Podem estar mexendo Depois Aqui é o mid Ó Se quiser colocar mid Pra tocar ao vivo Por exemplo Que nem eu faço Você vem aqui E faz o assign Ó lá Isso aqui eu tô Conectado ao USB Né Que é o meu O controlador mid O sound Só dá uma passadinha Rápida aqui Que ele sai em 44 HZ Né É uma boa qualidade Ou seja Vai em 48 Também Mas em 44 Ele sempre é mais compatível Com as outras interfaces De áudio Sempre recomendava Deixar em 44 Em 44 É a frequência De uma música de CD Isso Simples E às vezes E às vezes você vai estar Tocando no lugar E a recepção do áudio Vai estar configurada Para estar recebendo 44 É meio que a frequência global Antes eu tocava em 22 Porque eu queria ser 8-bit demais Eu queria ser bobo Só que aí Ele perde muito a qualidade Legal é deixar em 44 Sem problemas Em todo lugar de recepção Vai ter 44 Na hora que você for colocar uma música Você vai No próprio Audacity Você pode ver lá Que tem essa opção de mudar a frequência Que muda muito a qualidade O legal é deixar no 44.1 Porque é o esquema Você quer gravar um CD Colocar um CD É a frequência Que vai rodar legal Para não ter problemas E aqui O volume O básico Esse volume aqui É o que você vai encontrar O volume global Do Femme Tracker Além daqueles Do instrumento E dos caracteres azuis Que eu mostrei Aqui Como esse aqui Esse aqui é o volume global E Só dar uma Ai que saco Mais dúvidas Por favor Todo mundo está sabendo aí Vocês já fizeram alguma coisa aí Enquanto eu falava Só para vocês terem uma ideia Então Para ficar mais Com mais entretenimento aqui Eu vou deixar uma música tocar Uma música da minha autoria Para vocês estarem vendo aí O potencial Do O que eu aprendi a fazer Eu conheci o Femme Tech em 2008 Então até hoje Tem coisas que eu não mexo Porque eu já consigo Me sentir bem Dessa forma Até o Kurt Ele veio Me dar essa oficina Junto hoje Já me lembrou de coisas Que eu tinha deixado lá Porque Você vai mexendo Acha o conforto Para criar E E vai deixando Né Deixa eu ver uma música Interessante aqui Uma música que usa tudo De preferência Né Jamiro Kuei Né Aê Eu fiz uma versão Do Jamiro Kuei Aqui Só para dar uma zoadinha Né Ó Deixei correndo aqui Né Pode ver que ele vai correndo Aqui os frames Né Com patterns diferentes Tem sample Não se assustem Contanto de notas Isso é normal Pode ver que eu usei o tempo No máximo Aqui 255 é o máximo Que ele vai Para dar mais definição Você poder fazer Tempo mais quebrado Né Poder preencher Mais A música Tem como Tem como dar um grau Aqui no volume Tem como dar uma Pequena aumentadinha Lúmer Olha lá Já se perdeu Aqui nos Nos patterns Já tem vários Os volumes Bateria aqui Bateria aqui Né BPCM A foto está vindo Aqui Ó Bateria aqui Bateria aqui tem essa opção de usar o controlador mídia, eu estou usando um base, você não precisa mais que isso, porque esse é um MAU de oxigênio, é o mais barato do mercado, ele não funciona os nobs, esses nobs aqui não funcionam pelo track, não funciona play, ele funciona aqui mudança de canal, canal 4, 5, 3, 2, 1, e ai da pra você tocar simultaneamente, fazer uma linha melódica, é o que eu faço com ele, porque o triângulo é o 3, aqui você muda a oitava, não funciona isso aqui também, enfim, bem básico mesmo, não é, então ninth, não está, não importa verdade, não importa você pode fazer uma luta espelda de internet então também o seu botão era Academia Deixeira só pra dar uma canjinha né porque esse é o jeito que eu achei para tocar ao vivo né fazer uma linha melódica eu já fui guitarrista tenho essa facilidade o que que é isso cara que tá acontecendo roubaram a barraca de alguém mas a intenção desses programas esse track que eu apresentei aqui hoje é tá mostrando mais uma possibilidade que você está compondo música né e uma das bem mais fácil bem mais fácil do que as outras né é fácil porque que você usa do computador de baixa definição né baixa capacidade você vai estar usando aqui teorias básicas vai estar usando uma interface bem didática para estar criando você vai ver as notas né que você está fazendo tem um compasso marcadinho ali ou seja ele eu aprendi usar ele intuitivamente é uma ferramenta que você pode estar aprendendo à medida que você vai usando e conhecendo ela e eu acho isso legal no programa você está podendo não não ficar só limitado ali na na interface dele a interface tem que te possibilitar e além né fazer mais do que ele aparenta e eu acredito que esse programa ele faz o serviço dele aí eu consegui né achar esse meio de tocar ao vivo usando interface midi que começou a ficar boa nessa versão nas outras tinha muita latência aqui na hora de tocar né agora tem uma latência só que é mínima nessa e você tocar tranquilamente sem problema algum bom e aqui né parece que já fechou o tempo eu queria ver fechar com a pergunta de vocês ou né qualquer pronunciamento aí alguém quer falar se a gente por acaso quiser além do 8 bit mexer com uma um sample um tracker um sampleamento melhor é que tráquer vocês poderiam indicar o corte é especialista ele conhece o lgpp é o tempo que eu uso para fazer chama lira o gp tracker né que ele mais ou menos parece ele não é igual a esse é um pouco indiferente é um pouco mais complicado porque mexer com sempre é bem mais complicado né do que você ter o oscilador mas aí ele chama lira gp tracker certo tem um link de fazer o link no chimpanzé bom sei lá eu vou colocar no chimpanzé o chimpanzé nosso site lá eu vou colocar um umas coisas básicas do lira gp tracker porque ele é interessante também ele também é limitado só tem oito canais ele é entregue também mas ele é muito legal para tocar ao vivo eu por exemplo hoje eu toquei eu usei ele para tocar que legal nele dá para colocar um controle usb mapear e eu já e eu mexo no controle eu toco pelo controle eu coloco os os simples ou os as partes que nem aí as partes as as sequências e faz o jeito que quiser eu vou tentar colocar alguma coisa no chimpanzé sobre isso que aí fica mais fácil vocês também ok obrigado você é isso eu vou estar passando aqui o o contato da gente para vocês justamente porque uma oficina é muito pouco para para estar mostrando tudo que pode oferecer nessas ferramentas trackers então eu tô com os adesivos aqui e para passar para vocês tem o nosso site chimpanzé.org que é o nosso selo coletivo também para a gente estar mantendo contato essa intenção estar juntando mais pessoas e para unir e fortalecer a essa né suposta cena que aparece que nem cena ainda é uma coisa meio sombria que apareceu aí para o pessoal música de videogame o que que é isso 8 bit então a intenção de toda oficina a crítica é incentivar e a gente está aqui para isso para sempre que vocês quiserem trocar o papo perguntar qualquer coisa dificuldades técnicas com a ferramenta querendo conhecer outras coisas pode contactar a gente e muito obrigado foi um prazer aí para vocês permaneceram e para quem também não permanecer porque eu sei que é difícil ficar até o final mas é sempre bom estar aqui com o pessoal obrigado 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 Obrigado.